O caso de hoje é sobre o encontro de crianças com seres supostamente de outro planeta. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia essa história, algum detalhe que eu acabar não comentando e pode sugerir também novos temas para trazermos ao canal. Assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Hoje vamos falar sobre o caso Kysak. Kysak é um pequeno vilarejo localizado em Cantal, na França. Kysak possui uma arquitetura histórica em meio a montanhas e natureza a mais de mil metros de altitude. Em 1967, o local tinha apenas 282 habitantes, divididos em cerca de 70 casas, que não tinham televisores, rádio. Sendo assim, a única comunicação que muitos tinham com o mundo afora, era quando recebiam semanalmente o jornal local. No dia 29 de agosto daquele ano, uma família local precisava mover as suas vacas do seu terreno para um outro pasto que tinha grama fresca para que os animais fossem melhor alimentados. Então, os filhos Jean-François, de 13 anos, e sua irmã Anne-Marie, de 9 anos, foram encarregados de mover os animais por 800 metros a oeste da aldeia de Kysak até Lestules. O tempo estava limpo, o céu estava claro, assim as crianças saíram de casa por volta das 8 da manhã e foram acompanhadas pelo cachorro Medor. Ao chegar no local, eles se certificaram de que todas as vacas estavam bem e seguras e encontraram um local onde pudessem ficar tendo vista para os animais. Eles se acomodaram onde tinha uma parte mais alta e conseguiam assim monitorar as vacas e começaram um jogo de cartas para ajudar a passar o tempo. Um pouco além das 10 da manhã, as vacas começaram a se agitar e se mover, pulando um pequeno muro de pedras que ficava próximo da estrada e passando para outro terreno vizinho que tinham outras vacas. Imediatamente, o Francois se levantou para chamar o seu cachorro e ajudar a cercar os animais e conduzi-los novamente para o local certo. Mas assim que ele levantou e se virou, ele viu algo estranho ao lado da estrada. A uma curta distância, não fica muito certo, em algumas fontes falam 80, 70 e até 60 metros, de onde ele e Anne-Marie estavam, haviam 4 pequenos seres. Que inicialmente, ele e a sua irmã acharam se tratar de crianças que tinham se mudado para a aldeia. A Anne chegou a ficar até entusiasmada com a possibilidade de ter novos amigos, mas o Francois, no entanto, achou que havia algo estranho e então ele subiu em cima de uma pedra para poder visualizar melhor. As quatro criaturas estavam no pasto, atrás de pequenas cercas de pedra. Dois estavam em pé à direita, um de frente ao outro, como se estivessem conversando entre si. Um terceiro estava agachado no chão, como se estivesse raspando algo no solo. Enquanto o quarto estava em pé à direita, olhando em direção às crianças. Esse último parecia portar um pequeno espelho em formato retangular, que teria uma medida de aproximadamente 20 por 30 centímetros, de duas faces que refletia a luz do sol e por conta desse brilho, ofuscava a visão das crianças. Essas criaturas teriam entre 1 metro e 1 metro e 20 de altura, com somente uma pequena diferença de altura entre eles, eram muito magros, com crânios pontiagudos, nariz pontudo, queixo acentuado, braços muito mais longos que o normal em comparação com humanos, pernas esguias e curtas. Todos eles trajavam uma roupa preta, parecidos com trajes de mergulhador, com aspecto brilhante. Além disso, era notável uma esfera, extremamente brilhante, com cerca de 4 a 5 metros de diâmetro, sem nenhuma abertura como portas ou janelas visíveis. O François lembra-se de dizer à irmã que eram crianças negras. Ele subiu mais alto na cerca e nesse momento os seres pareciam que tomaram ciência subitamente da proximidade das duas crianças. Era como se eles não tivessem ouvido antes os gritos de Anne e nem notado os dois antes do François ter subido mais alto nas pedras. Eles demonstraram estarem assustados e começaram a levitar rapidamente se lançando em direção àquela esfera brilhante. Os primeiros foram os dois que estavam conversando entre si e depois o que estava agachado no solo. Eles levitaram, fizeram um movimento rápido e entraram de cabeça na esfera. Mas não havia nenhuma abertura aparente, foi como se eles tivessem sido absorvidos por aquele objeto brilhante. O quarto ser, que era o que estava de posse daquele objeto que parecia um espelho, já estava levitando quando ele notou ter deixado algo para trás. Então ele voltou, pegou e voltou a levitar, entrando também de cabeça, assim como os outros, naquela esfera que imediatamente começou a levantar voo em um trajeto helicoidal, semelhante a uma espiral, dando quatro a seis voltas em sentido horário, emitindo um ruído suave como um apito bastante agudo à medida que subia. Ela ainda fez mais alguns movimentos circulares e sua luminosidade também aumentou gradativamente. Então aquele ruído parou e a esfera se lançou com toda a velocidade em direção a noroeste. Nesse momento, as crianças notaram um fortíssimo cheiro de enxofre, que parecia ter saído daquele objeto. Ao mesmo tempo, as vacas deles e as do vizinho começaram a ficar bastante agitadas e a mugir freneticamente, o seu cachorro também começou a latir e tentou seguir aquele objeto. As crianças alegaram que não viram quando aquele objeto desapareceu, pois eles estavam tentando acalmar os animais. Eles arrumaram as vacas, as puseram de volta para casa imediatamente e estavam muito assustados com o que acabaram de presenciar. Cerca de dez minutos após a observação, a 300 metros do local, um fazendeiro chamado Sr. Vanger notou as crianças na estrada que estavam chorando e aparentemente em choque por alguma coisa. O François tinha um relógio de pulso que funcionava perfeitamente até aquele momento, mas que sem explicação havia parado. Então ele perguntou ao Sr. Vanger o horário e ele respondeu que era dez e meia da manhã. Após isso, as crianças notaram que o cachorro não estava mais com eles e mesmo o chamando ele não apareceu. Eles só conseguiram encontrá-lo quando chegaram em casa, pois estranhamente o cachorro não tinha seguido eles até em casa e sim ido sozinho na frente, o que era muito incomum. Em casa e aos prantos, François e Anne contaram em detalhes tudo o que eles tinham presenciado e imediatamente o seu pai, que também era prefeito da cidade, contatou a polícia de Saint-Fleur, uma cidade a 19 quilômetros de Cusac, para investigar essa história. O prefeito sabia que a polícia conseguiria lidar com todos os acidentes de aviação, porque eles já tinham experiência, os policiais chegaram por volta das 4 da tarde e notaram que o odor de enxofre descrito pelas crianças ainda pairava forte sobre o ar. Eles também notaram a grama ligeiramente amarelada e com uma circunferência de 4 a 5 metros, que com o passar dos dias acabou desaparecendo. Eles recolheram também testemunhos e informaram seus superiores por rádio. Um morador, chamado Sr. Dutcher, trabalhava em um celeiro próximo e disse que ouviu o som de um assobio agudo, o mesmo descrito pelas crianças, no mesmo horário que elas tinham testemunhado o fenômeno. Um outro agricultor próximo disse que testemunhou que as suas vacas começaram a se agitar e a se agrupar e mugir no mesmo horário, mas não viu nada diferente no céu aquela manhã. A menina Anne não conseguiu dormir durante dois dias seguidos, o François chorava por pelo menos 15 minutos todas as manhãs assim que acordava durante vários dias, além de apresentarem sensibilidade à luz com os olhos lacrimejantes. Joe Mesnard e Claude Pavie iniciaram uma investigação para o GEPA, que foi publicado na edição de junho de 1968 na revista Fenômeno Espacial. A associação OVNI, Lumière-Dens-Lanute, também conduziu a sua própria investigação com membros do sul da França, mas não divulgou os resultados. Em 1977, o investigador Luc Bourdain conheceu François, que aquela altura já frequentava o colégio, e ele teria refeito uma investigação completa sobre o caso, segundo Luc, em algumas matérias era citado que Anne teria ido em direção à aqueles seres pedindo para brincar com eles, mas segundo ela isso foi pura invenção jornalística, que pode ter sido feita para vender mais a matéria. Fora isso, Luc concluiu que tudo o que se passou foi dado como verdadeiro pelas autoridades, já que testemunhas viram François e Anne voltando para casa, no caminho, chorando e demonstrando desespero genuíno. Esse caso foi selecionado como sendo um caso de terceiro tipo, que é quando, apesar da abundância de dados, os pesquisadores não conseguem chegar a uma explicação racional ao acontecimento. Até o ano de 2017, quando conduziram a última entrevista com François e Anne, ambos afirmavam ainda cada detalhe e nunca entraram em controvérsia sobre o que eles presenciaram naquela manhã. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais. Tchau. 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 Tchau.